Eu acordo pensando em você amor, tô sempre em seus pensamentos também, não tenho dúvidas disso, pois somos feitos de amor, feitos pra amar um ao outro, e assim como o sol nasce pra brilhar, meu bem, tenha certeza de que eu nasci pra amar você, sempre e eternamente, minha vida, sem você eu não vivo, você está sempre em meu pensamento, no meu coração, na minha vida tem um pouquinho de você, e em sua vida é onde eu quero florescer ainda mais com este amor, este amor gostoso, esse amor que faz a gente sentir saudades, até quando estamos pertinho um do outro, meu amor, toda vez que eu penso em você, ah, é como uma batida do meu coração, é algo simultâneo, meu coração bate, e eu amo você, meu coração bate e eu sinto a sua falta, ah, quando penso em você, ou seja, todo momento, em todos os meus dias, meus dias, eu amo você cada vez mais, e te amar é tão precioso, meu bem, a gente vai se encontrar logo, tô aqui te esperando, meu amor verdadeiro, minha querida, deixa eu te falar uma coisa importantíssima, eu sei que você também ora, pede a Deus, agradece a Deus, por todo o nosso amor, porque você assim como eu acredita, em dias melhores que estão por vir por aí, em dias que vamos dormir juntinhos, ah, meu bem, depois desta mensagem de amor, sim, eu vou, sabe, te mandar mais e mais mensagens, cada uma mais apaixonada que a outra, porque seja hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, as delícias do meu amor estarão guardadas especialmente, para você, meu bem, pois você é a dona do meu coração, eu amo tudo em você, e tudo é perfeito quando estamos juntos, o meu coração formou um jardim florido de alegria, de amor, e eu já não ando mais nesse meu coração, pois o meu coração é todo o seu amor, quero desejar a você, não só um dia lindo e perfeito, pra nós dois, né, mas eu quero que a vida toda seja uma vida, romântica, cheia de paixão, aventura, aquela adrenalina gostosa, que corre nas veias, quando a gente ama, ah, meu bem, meu coração, ama o seu coração, eu adoro tudo que você me manda em suas mensagens também, você surgiu e tudo mudou, ah, minha gatona, minha vida, minha princesa, te amo muito mais do que chocolate sim, meu bebezinho, meu todo, você é uma caixinha de surpresas, realmente, eu quero descobrir todos os seus segredos, ah, adoro você, meu bem, meu amor, minha vida, sabe, eu te amo, nunca se esqueça de que eu te amo muito, muito, muito mesmo, sou muito feliz com você ao meu lado, minha preciosa, muito feliz mesmo por ter você, meu bem, é a minha mais pura felicidade por ter encontrado uma mulher fantástica como você, você ganhou meu coração, meu bem, me ganhou todinho mesmo, tudo, sou todo seu, sabe, você se preocupa muito com a idade, e eu quero te falar que idade não tem nada a ver, amor, não, não importa idade, distância, essas coisas são superficiais, porque a verdadeira beleza tá na alma da pessoa, sim, o verdadeiro carinho está nos gestos, o verdadeiro amor está em olhar além das aparências, não é mesmo, meu bem, e isso nós temos de sobra, né, de montão, porque nós amamos um ao outro, verdadeiramente, posso te dizer uma coisa única e verdadeira, eu amo você, amo tanto você, amor, sabe, e essa é a maior revelação de todas, eu não vivo sem você, por isso te mando esta mensagem, criei essa coragem de falar desse amor, de criar essa mensagem, escrevê-la e declamá-la para você como se fosse a mais doce e pura poesia, o poema mais lindo da minha vida, você é muito mais que especial, muito mais preciosa que qualquer joia rara, que qualquer diamante, você é o meu tudo, minha vida, minha pérola, meu tudo de verdade, eu amo, por isso a gente tem que ficar com a pessoa que a gente ama, e valorizar essa mulher, para toda a vida, porque essa mulher, além de se tornar importante, ela se torna especial, linda, amorosa, apaixonante, carinhosa, e eu quero acompanhar você na sua caminhada, te respeitando, dando todo apoio em tudo que é correto e ser feliz, meu bem, tendo você, que é a minha paz na vida, meu amor, que não tem preço, não adianta procurar por aí, meu bem, não existe amor maior do que o nosso, somos feitos de amor e paixão, quando a gente não espera, a luta da nossa vida, acaba encontrando uma pessoa, que justamente você não esperava, abraça, ganha o nosso coração, de uma forma, que a gente simplesmente morre de paixão, Tô aqui te esperando, amor, entendeu? Tô esperando você, pois o sol nasceu pra nós dois hoje, assim como o meu amor flui, em cada palavra desta mensagem de amor, tudo isso porque eu pensei em te dizer, o quanto te amo, você já sabe disso, não é mesmo? Pra terminar, você é o grande amor da minha vida, te quero também, meu bem, querer você é o que há de mais especial na minha vida, não tenho dúvidas nenhuma de que você chegou, pra me apaixonar, ainda mais, receba todo o meu amor, o meu carinho, a minha devoção a você, minha vusa, minha deusa, minha gata, minha mulher, um beijo do seu eterno mineirinho, apaixonado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.